Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar sobre os principais erros quando o paciente usa medicamentos para melhorar a ereção. Por que o paciente não consegue ter uma ereção adequada, mesmo usando medicamentos para estimular a ereção? Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assim que assistir o vídeo fazer os comentários aqui embaixo para que eu possa respondê-los depois. Os inibidores da fosfodiesterase 5 são medicamentos usados como tratamento de primeira linha na disfunção erétil ou impotência sexual. Ele começou na década de 90, antes da década de 90 a gente tinha as terapias com bomba vácuo, nós tínhamos as medicações intracavernosas, que eram aquelas injeções penianas e eram os únicos tratamentos que tinha na época para melhorar a ereção desse paciente. Após a década de 90, houve uma revolução no tratamento da impotência sexual, o uso desse tipo de tratamento. Só que até hoje a gente observa que os pacientes têm algumas dúvidas, não sabem como usar direito a medicação e às vezes até abandonam esse tipo de tratamento por achar que o tratamento é ineficaz. Então, o primeiro erro aí que a gente pode citar em relação ao uso de medicamentos para melhorar a ereção são tomar a medicação logo antes da relação sexual, 10 minutos antes da relação sexual. Então, aquele paciente que vai tomar um Cialis, um Viagra, 10 minutos antes da relação sexual, ele realmente não vai ter o efeito da medicação, porque o efeito começa aproximadamente uma hora após a ingesta da medicação. Então, esse paciente acaba ficando frustrado porque ele vai ter a relação sexual e não vai ter um benefício da medicação. O Cialis, por ter uma meia-vida maior, ele pode durar até 36 horas no organismo, ele pode ser tomado até 6 horas antes e seria até o ideal para aqueles pacientes que têm dificuldade em tomar uma hora antes. Você pode, por exemplo, tomar antes de uma saída ou você acha que vai ter relação sexual, você pode tomar um tempo maior antes. Mas nunca usar esse tipo de medicamento 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos antes da relação, porque realmente você não vai ter o benefício adequado com esse tipo de tratamento. O segundo erro aí que a gente observa é que muitos pacientes vão tomar a medicação e não vão procurar ter um estímulo sexual. Então, o paciente toma o medicamento e fica deitado assistindo televisão. Então, se não houver um estímulo da parceira ou ele estimular a parceira dele, a ereção não vai ser o suficiente, não vai ter um estímulo suficiente para o óxido nítrico que está estimulado nesse momento aí, para abrir as artérias penianas, ele não vai ser o suficiente para promover uma ereção adequada. Então, sempre que o paciente tomar inibidores da fosfodiesterase 5, que é o Viagra, o Cialis, o Levitra, tem que haver um estímulo sexual para a medicação funcionar. Sem estímulo sexual, a medicação não funciona. Um terceiro erro que a gente encontra aí também, em pacientes que fazem o uso desse tipo de tratamento, é ingerir bebida alcoólica antes do uso do medicamento, ou fazer uma ingesta rica em gordura antes do medicamento. A gente sabe que as relações sexuais, a maior parte das vezes, são realizadas à noite, após um encontro, e geralmente nesses encontros, tem uma ingesta alcoólica, uma alimentação que pode ser até rica em alimentos gordurosos, mas a gente sabe que essas coisas podem atrapalhar também o desempenho do medicamento. Então, a gente tem que procurar usar medicação em jejum. O ideal seria usar em jejum para que a gente tenha um efeito adequado desse tipo de tratamento. Uma dica aí seria usar, por exemplo, antes da dieta, usar mais ou menos 6 horas antes do encontro sexual. E aí a medicação já foi absorvida, e aí você pode se alimentar depois, enfim, e consegue ter uma relação sexual adequada. O quarto erro é o paciente não procurar um especialista em medicina sexual e usar medicamentos por conta própria. Então, ele vai usar, às vezes, uma medicação falsificada, uma medicação em subdosagens, uma medicação manipulada erroneamente em uma farmácia de manipulação, e vai estar tomando subdosagens, às vezes uma dosagem inferior do que aquela dosagem que ele realmente precisa para ter uma ereção adequada. Então, a gente vê muito isso, paciente que compra comprimidos com metade do preço. Então, esse tipo de medicamento, às vezes, é manipulado, com umas subdosagens, então a medicação acaba não funcionando e o paciente acredita que ele tem um problema mais grave e realmente não consegue ter uma relação sexual com aquele tipo de tratamento. E o quinto erro é, pelo menos, não usar com uma certa frequência a medicação. O paciente achar que usou a medicação uma vez e não funcionou, a medicação realmente não é eficaz. A gente sabe que, às vezes, a relação sexual, principalmente um novo encontro, uma parceira nova, ela envolve ansiedade, às vezes um pouco de nervosismo. Então, a ansiedade, o nervosismo, ele pode atrapalhar o nível de ereção, mesmo usando esse tipo de medicamento. Então, para você dizer se a medicação funciona ou não, você tem que usar, pelo menos, 6, 8 a 10 vezes a medicação e você notar em uma dose adequada, claro, até na dose máxima da medicação. Aí você perceber que, realmente, a medicação não funciona, aí você pode ir para uma outra linha de tratamento. Mas sempre testar, pelo menos, no mínimo, 6 vezes para a gente perceber se a medicação funciona ou não. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre testosterona. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!